E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. E aí, amor? Bom, Alessandro, vamos falar sobre o Temer, que caiu na onda rosa da Barbie, né? Michel Temer, irmã, quem diria? Postou um vídeo nas suas redes sociais, vestido de rosa, e fez uma montagem com o rosto dele no corpo do Ken, ali quando ele tá andando de carro e tal. E aí, depois de algum tempinho, né, eu acho que o assessor postou e quando ele foi dar uma olhada nas curtidas. Não, não foi nem isso, eu acho que alguém ligou. Nas curtidas. Alguém deve ter dado um salve nele, ele falou o quê? Chamaram ele de Ken golpista. Nossa! E aí não pegou bem, acho que ele não gostou muito, não. Pesaram na mão, né? E aí, nesse mesmo corte, Alessandro, eu quero mostrar porque todo mundo usou o Temer Barbie. Teve uma funerária que usou com os pezinhos, o sapato da Barbie e uns pezinhos de esqueleto. Teve agora a Barbie Kanga que surgiu. É, a Barbie Kanga é foda. Então, assim, vamos dar uma olhada. Antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Paracleto. Esse daqui que é um canal de humor, que faz sátiras, que faz piada, que faz zoeira com as personalidades políticas que a gente tem no Brasil, tipo esse barbudinho aqui, ó. Mas, olha, ele também faz com personalidades aqui mais perigosas, que eu não vou nem falar quem é. Peço pra você pra dar uma chegadinha aqui no canal do Paracleto, pra você dar muita risada. Faz um comentário. É sempre importante o seu comentário, porque assim ele consegue fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Paracleto? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Vamos dar uma olhada? Eu te mandei o vídeo. Vamos lá. Eu acho que ele preferia ficar com... Então, mas ele excluiu esse vídeo aí, ó. Não, tem o... Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá no Poder 360, né? Ele excluiu esse vídeo. É, ele excluiu. Excluiu aqui, ó. Este tweet foi excluído pelo autor, porque eu tinha compartilhado ele, ó. Exatamente. Exatamente. Pois é. Eu excluí do lado da página dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas todas as páginas repercutiram, né? Porque achar interessante... Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do... Falando que até o Temer tinha entrado nessa onda da Barbie. Aqui, ó. Temer apaga vídeo e que se veste de rosa com música de Barbie. Aí você tem que me mandar aí pra facilitar. E o mais engraçado é que ele fala... Ele falou, oi, Barbie. Oi, Temer. Nossa. No vídeo. Foi o que deixou mais engraçado. Peraí que eu vou mostrar. Foi bem triste. Pra quem não viu vai ter que ver, porque nós vimos e vocês vão ter que ver também. Ó, mandei o vídeo pra Alessandro. Eu só fico pensando na comida de rabo que o assessor tomou. Ah, peraí. O senhor foi da Barbie, quem? Mas se você quiser mostrar lá a primeira? Não, mostra o do Temer primeiro. O Temer primeiro, né? Tá fácil aí pegar o do Temer. É, né? Aqui, ó. Oi. Deixa eu pegar aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês. Acho que ele tá preferindo o apelido de vampirão, né? Não, vampirão é tranquilão. Vampirão é? Vampirão é tranquilo. Agora, se você conheça... Eu fico imaginando o WhatsApp dele lotado de gente mandando mensagem pra ele. Não, todo mundo tomou um susto, né? Falou, o quê? Caramba, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. A postagem foi feita no sábado, dia 23. Aí, ó. Aqui, ó. Oi, Temer. Oi, Barbie. Oi, Ken. Vamos dar uma volta? Ah, só pra você dar de carro? Fala sério. Vou tirar o osso. Aí, ó. Quem Temer? E aí, ele tá numa caixa aqui, ó. Puta merda. Até a próxima, Temer. Eu não sei se ele não viu. Eu não sei se ele achou... Eu gostei tanto dele como o presidente. Teve alguns comentaristas que falaram que o Temer tá tentando se aproximar desse pessoal mais jovem, dos chófens, né? Assim? 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 Vai longe. Talvez com essa abordagem, né? Quem sabe? Tá todo mundo usando. Por que não? Tem que ter uma coisa mais... Por que não, né? Até o Tarcísio usou. Mais descolado, assim, né? Tarcísio também fez isso aí, também. Tarcísio tem, exatamente. Teve até uma outra... Um artista que fez a Barbie Pinguça, né? Que ela bebe. É. E tem essa aí que inovou também. Essa aqui foi um barato também. Essa outra que inovou. Calma aí, deixa eu só... Tá todo mundo. Oi, Kenga. Oi, quem? Vamos já volta. Ah, vai me dar dinheiro? Vou sim. Então vamos. Calma aí, mano. Que o negócio é... Não, o negócio é tão ruim aqui que até travou, mano. O negócio é tão ruim que até travou. Olha. Oi, Kenga. Oi, quem? Vamos já volta. Ah, vai me dar dinheiro? Vou sim. Então vamos. Sou a Barbie Pinguça, se você quer ser meu. Namorado, e vou quebrado. Presta atenção, tem que ter condição. Sou diferente, sou muito exigente. Meu Deus do céu, mano. O brasileiro é foda, né, mano? O brasileiro pega um meme, ele pega um meme e ele fala, mano, eu vou espremer esse meme. Eu vou espremer esse meme até que o mundo tenha ódio de mim, cara. Até que o planeta tenha ódio de mim, eu vou espremer esse meme. Ou tá aqui, pá... Ou o Temer... Agora você imagina a comida de rabo que tomou o cara que fez o negócio do Temer. Eu nem acho. A montagem. Mano, porque alguém ligou pro Temer. Com certeza, velho. Alguém ficou assim, mar... Ô, você viu isso daqui que tá na sua página do Twitter? Aí o Temer, que Twitter? Que que é Twitter? É o do passarinho azul aí, que agora é um X. Aí quando ele clicou, que ele viu assim, ele falou... Quem é o responsável por isso? Disseram que se ele tivesse tirado só a foto com o... A foto não é uma montagem. Não, botaram a cara dele no negócio. Com o palito rosa, tava bom. Mas aí, pesaram na mão quando colocaram a cara dele no boneco, entendeu? Ele viu andando e tal, de ele no novo Temer... Quem Temer? Quem Temer? É isso, meu irmão. Quem Temer, pra acabar de pegar. É um político tentando fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. Enfim, chegar dentro da sua casa, se aproximar dos seus filhos. Eu aposto que isso daí não sai da cabeça do Temer. Isso daí sai da cabeça do, sei lá, do assistente legalzão querendo mostrar serviço. O cara quer mostrar serviço, ele faz uma merda dessa. E aí o Temer quer zoado, né? Os caras... Mano, imagina os políticos ligando pro Temer, falando... Ele tá zoando de... O Temer faz... Você viu isso, irmão? Você viu? O Temer golpista. Aí ele não gostou, os comentários não foram bons. Ah, meu Deus do céu, mano. No dia que eu compartilhei isso daí, escrevi assim, ó... Chega de internet por hoje. Era às sete horas da noite, eu falei, não, chega. Isso aqui foi um sinal divino pra eu parar de internet hoje. Bom, eu considero o Temer um presidente foda, hein, mano? Tipo assim, ele passou dois anos só e ele fez muita coisa aí, só em dois. Só dele ter feito o Brasil deixar de apundar aqui no Titanic, botar a gente boiando e andando devagar de novo, já foi... Tá ligado? A hora que ele pegou o resto do governo Dilma, ainda conseguiu consertar. Aí agora, dá uma dessas? Como é que fica meu argumento quando eu falo bem do Temer agora? Como é que fica meu argumento quando eu saio por aí falando bem do Temer? Trinta segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Prata da Casa aqui, o Alessandro Santana Sem Filtro. Esse que é o canal que eu gravo fora aqui dos estúdios, certo? A moda antiga, às vezes no parque, às vezes lá na parte que ainda tem o de sucata, às vezes dentro da perua. Peço pra você que, por favor, venha aqui no canal Alessandro Santana Sem Filtro. Vem nesse último vídeo aqui, ó, mais um ministro de Lula subiu a maré. Quem será que é? Esse ou essa ministra? Faz um comentário, pois assim eu posso fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal desse negro lindo? O link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É, né?